Em coletiva imprensa, o diretor-presidente da Fundação Municipal de Inclusão Sócio-Educacional, Roni Siqueira, apresentou os novos números do programa Bolsa Universidade para este ano. Ao todo, serão mais de 21 a 1.000 bolsas, em três instituições de ensino, distribuídas entre 55 cursos das áreas de humanas, exatas e biológicas. A credibilidade do programa vem crescendo gradativamente. Então, em 2009, tivemos 3.000 benefícios. E de lá para cá, eles vêm crescendo muito. Como eu disse a vocês, o que ocorre? As faculdades entenderam que a procura é tão grande desses bolsistas, a marca do Bolsa Universidade é muito procurada por esses bolsistas. Então, até faculdades que não têm imposto a recolher, passaram a participar. E por isso, chegamos a 21.406 bolsas para 2012. As inscrições começam na próxima terça-feira, dia 10. 60 lan houses estarão disponibilizando computadores para as inscrições. 240 bolsistas estarão auxiliando os candidatos nesses locais. A primeira lista de classificados deve ser publicada no dia 10 de fevereiro. Além de todos os cruzamentos eletrônicos, além dessa entrevista que o bolsista vai passar no momento que vai entregar a sua documentação, é um apelo que a Prefeitura de Manaus faz a todos aqueles que puderem contribuir através do portal de denúncia. O domínio da Prefeitura é o manaus.am.gov.br. E lá tem um banner do Bolsa Universidade, onde as pessoas podem fazer as denúncias e nos ajudar a tornar esse programa cada vez mais justo. Para ter direito à Bolsa, é necessário que o candidato esteja regularmente matriculado ou tenha sido aprovado em vestibular. E a renda familiar não pode ser superior a quatro salários mínimos, ou seja, R$ 2.488. Desde quando foi criado, em 2009, 430 bolsistas já concluíram o curso. É o caso de Anne. Formada em Relações Públicas, foi bolsista, estagiária e hoje trabalha para que outras pessoas tenham a mesma oportunidade. Foi muito gratificante, principalmente quando é reconhecido o nosso trabalho. A gente encontra dificuldades no meio do caminho e é bem compensador passar por essas etapas do contrapartida, estágio e agora ser funcionária. Para as instituições parceiras, é um trabalho social importante e que ajuda a mudar a vida de muitos estudantes. O programa, o projeto Bolsa Universidade, vem somar nesse processo todo, porque tem alunos ali diariamente, tem essas dificuldades, é um perfil que a gente atende, são mulheres também, a maioria que é atendida pelo programa também é nosso perfil. São pessoas que querem crescer na vida e que querem ajudar a cidade de Manaus a crescer também. Nós estamos ali para facilitar. Primeiramente dizer que é um projeto que deveria ser modelo para todas as prefeituras do Brasil. Então, para uma instituição como a Marta Falcão, é extremamente importante participar e se envolver num projeto de inclusão social. Isso faz parte da essência da nossa instituição, da natureza da nossa instituição. Legenda Adriana Zanotto